Põe-te-pau Com a saca que tens às costas Com tudo que tu não gostas E que te esmaga Hoje que o tempo negro passou A luta não acabou Vai começar E tu, eterno crucificado Que foste sempre deixado Por tantos judas Mudam os tempos Mas as vontades São diferentes das verdades Por isso tu põe-te-a-pau Põe-te-a-pau, companheiro Põe-te-a-pau Põe-te-a-pau, companheiro Põe-te-a-pau Põe-te-a-pau, companheiro Põe-te-a-pau Põe-te-a-pau, companheiro Põe-te-a-pau Fora com tudo que te devora Com aquele que te mete a espora E te magoa Hoje vais ter que dar a valer Vão voltar a prometer Tu não vais nisso Vamos, luta O caminho é sempre em frente Anos bons para toda a gente Vão demorar Mudam os tempos Mas as vontades São diferentes das verdades Por isso tu põe-te-a-pau Põe-te-a-pau, companheiro Põe-te-a-pau Põe-te-a-pau, companheiro Põe-te-a-pau Põe-te-a-pau, companheiro Põe-te-a-pau Põe-te-a-pau Põe-te-a-pau, companheiro Põe-te-a-pau Põe-te-a-pau, companheiro Põe-te-a-pau Boita a pau, companheiro, Boita a pau Boita a pau, companheiro, Boita a pau